Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 o Então, eu sou a pessoa, a pessoa ainda rave, muito duro, muito duro, muito duro, eu faço uma resistência, mas é bom, é bom, aqui eu sou o k gente, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu,